Oi gente, acabei de acordar, agora são 11h40 e hoje é o meu último dia de férias, então me permiti dormir até a tarde porque durante a semana eu acordo às 5h30 da manhã pra ir pra faculdade então hoje a noite vai ser difícil dormir pra poder acordar às 5h da manhã mas quis aproveitar e dormir até a tarde hoje eu vou sair pra almoçar, mas depois eu vou ficar em casa e vou arrumar as coisas da faculdade enfim, tem que cortar minha fruta, tem que resolver algumas coisas então eu vou levar vocês comigo tá lindo deixa eu tirar foto tá filmando agora eu cheguei do almoço e eu preciso resolver algumas coisas do grupo de pesquisa pra quem não sabe eu fazia PIBID, que é a iniciação à docência e agora eu faço a iniciação científica então eu passo por grupo de pesquisa, então eu tenho que mexer um pouquinho nisso agora depois eu quero pintar minhas unhas minha roupa com essa blusinha aqui que eu adoro, ela é da Renner, eu comprei há um tempão, mas eu uso bastante ela e esse short que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei no Brechó, porque eu tomei 40, mas tá vendo? Ele ficou ótimo em mim depois de apertar tô amando essa playlist aqui no Spotify, gente, eu adoro ouvir country, essa aqui é hot country, tem os lançamentos e tal tem muita música boa, enfim, adoro ouvir essas musiquinhas country minha roupa de cama é branca, eu tô com muito medo de machar ela em cima aqui dessa bandejinha, porque aí qualquer coisa aqui é mais fácil passar a setora, enfim eu falei pra vocês em algum vídeo que eu não tiro cutícula, então a primeira coisa que eu faço é passar a pomadinha aqui porque eu nunca tirei cutícula, eu não tenho problema nenhum, eu acho que é tipo, sei lá, não entendo porque as pessoas tiram cutícula eu passo alguma coisa desse que amolece a cutícula e aí eu empurro ela só pra ficar no lugar certinho depois geralmente eu passo uma base, eu vou passar essa daqui da Colorama, base para unhas fracas vocês podem ver que eu claramente tenho uma preferência de cor de esmalte eu doei muito, eu tinha mais de 100 esmaltes aqui em casa, eu fiquei só com os que eu realmente uso assim, uma cor mais nude, rosa eu gosto às vezes também aqui que chama cigana, é um rosa muito lindo, então às vezes eu vario, mas eu acabo ficando nesses tons vermelho, vinho, que são os que eu mais gosto outro dia da semana eu já lixei minha unha, então essa lixa é boa porque ela tem a parte de lixa e depois tem aquela parte de passar por cima da unha também pra tirar aquelas escamadinhas que fica é bom achar uma lixa dessas que tem essa parte de, que é essa parte de uma lixa um pouco mais leve agora são cinco e meia, já acabei de pintar minha unha, pintei a do pé também tá vendo, eu não limpo tão certinho, esses pedacinhos aqui embaixo eu acabo tirando mais na hora do banho enfim, quando eu vou sair logo depois de pintar a unha eu me dedico um pouco mais agora vamos cortar minha franja, eu vou mostrar um pouco pra vocês, mas lembrem que eu tenho vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card, mostrando exatamente como eu corto, como eu faço vou só mostrar agora rapidinho pra vocês porque, tá vendo, eu gosto de cortar quando ela tá assim quando ela tá bem grande já agora já tá do jeito que eu gosto, eu não corto tanto pra ficar acima da sobrancelha eu gosto assim, bem na sobrancelha, na linha da sobrancelha mesmo e aqui dos lados maiorzinho, como sempre, eu não sei nem cortar de outro jeito agora acho que eu vou arrumar minhas coisas da faculdade, arrumar minha bolsa que tá cheia de coisa de praia enfim, cheio de coisa de férias depois eu vou tentar arrumar roupa pra amanhã, mas assim, sem pensar muito porque geralmente eu pego a primeira roupa que tem na frente mas no primeiro dia eu vou deixar separadinho pra não ter que acordar e ficar pensando nisso que eu vou acordar morrendo de sono amanhã eu já meio que separei tudo que eu vou colocar na minha bolsa e vou mostrar pra vocês agora, explicar direitinho o que eu tô levando a minha bolsa é essa que vocês já viram 70 milhões de vezes eu já fiz um vídeo no ano passado mostrando o que eu levo nela mas algumas coisinhas mudaram, então vamos nos atualizar pra gente, vocês já sabem que eu só levo uma pasta com as folhas do fichário pra faculdade eu não fico levando caderno, porque como eu uso o fichário eu organizo em casa então aqui tem só umas três folhas, porque enfim, pra amanhã, pelo menos pras primeiras semanas eu não vou escrever praticamente nada, só pra notar algumas informações no estojo que eu já mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês temos a minha lapiseira 09, que é a minha preferida um liquid paper, borracha da Pentel que eu adoro duas estabilos, que na verdade eu quero pegar as estabilos novas eu quero levar essas estabilos aqui, que são as novas uma caneta normal azul e um grafite dentro dessa bolsinha aqui que a Nina me deu eu tô levando algumas coisas que geralmente ficavam jogadas na minha bolsa mas eu prefiro colocar aqui por exemplo, carregador portátil meu celular, que é o S7, ele dura muito a bateria eu raramente preciso, mas tem vezes que eu fico na rua o dia inteiro então, sei lá, até a noite eu gosto de levar fone de ouvido também nessa bolsinha também, esse caderninho que eu ganhei do Pinterest porque as vezes eu quero anotar coisa rápida ou anotar alguma coisa da pesquisa algum telefone, alguma coisa rápida que eu preciso anotar eu pego e anoto aqui e esse lip balm da iOS que vocês já conhecem então aqui ficam algumas coisas um pouco mais práticas que eu não gosto de deixar espalhada pela bolsa aí a minha carteira, que é a mesma também da Viamir e essa bolsinha de moeda que a Julia me deu, que é do Chile, é uma gracinha também o meu óculos, que olhem o que aconteceu tarã eu tenho que usar o óculos sem uma perna porque ela simplesmente caiu e eu não sei aonde, eu não sei como isso aconteceu e aí tem dia que sei lá, que eu vou ficar na rua até tarde ou tem dia que eu vou dormir na casa de uma namorada enfim, eu levo uma nécessaire também com coisas muito básicas, tipo escova de dente pasta, band-aid elástico, um que é free um perfume porque né, as vezes a gente quer passar perfume dois batons, não sei porque dois, geralmente só um tá bom e corretivos e uma garrafa de água, porque né, sempre é bom ter água e não ter que pagar por água então geralmente levo e fico enchendo no bebedouro eu pensei que essa é a bolsa mais completa possível porque tem dia que eu levo pra faculdade um lápis e um pedaço de papel dobrado e só isso então, isso daqui é a bolsa completa nesse período eu tenho aula de 7 a 1 e aí a tarde eu provavelmente vou fazer estágio quinta-feira é o dia da pesquisa e aí amanhã também vai ser o primeiro dia que eu vou numa psicóloga que eu vi um vídeo de metas eu expliquei direitinho que eu realmente queria uma coisa que eu queria muito há muito tempo, eu não resolvia nunca realmente uma questão de autoconhecimento e de ajuda pra gente conseguir lidar melhor com as coisas do mundo enfim, então eu quero muito contar pra vocês depois como é que foi vou olhar o clima tempo pra ver como é que eu escolho minha roupa de amanhã e simplesmente a mínima é 13 e a máxima é 32 então, nada feito como eu vou ficar na rua até tarde preciso de uma roupa meio versátil então vamos tentar achar esta roupa ideal a blusinha aqui que é da Maria Filó que eu ganho de aniversário essa calça aqui que ela é fininha que eu já mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês porque aí é mais tranquilo de eu não sentir calor com ela e essa jaqueta eu devo ir amarrada na cintura porque essa calça é bem transparente se eu sentir frio também eu coloco ela e ignoro que ela é transparente agora eu quero editar esse vídeo que eu queria postar hoje ainda pra vocês pra ficar assim ó, bem atualizado se vocês gostam de vlogs, não se esqueça de dar um like aqui pra eu saber escreve aqui nos comentários que eu posso fazer sempre porque eu tô adorando gravar vlogs, já falei isso pra vocês quem tá tendo aula, boa aula amanhã e é isso, tá bom? Beijão e até a próxima